Que Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos ensinando a vocês a fazer uma luminária na sua sala utilizando lata essa lata aqui foi de panetone tá, eu já dei uma pitadinha nela mas eu vou pensar que é de spray dourada nela não sei, porque vai todo cobrir aqui então provavelmente eu não passe o tipo de spray, porque não vai ter necessidade só por dentro e vou estar utilizando essa lata vou estar utilizando esse suprime que é de palha vou dar uma cortadinha nela tá vendo ele assim eu vou utilizar ele, é dupla face, tá vendo? mas eu vou utilizar essa parte rústica tá, parece que eu não vou precisar de estilete que é pra cortar cola instantânea tesoura que pode ser que seja necessário e essas palhas aqui, gente eu gosto muito de trabalhar com essas palhas essas palhas assim, ó que você pode fazer o que? uma trança que eu vou estar utilizando no final eu já fiz aqui, tá vendo? uma trança separando pra vocês verem com aquela palha tá, depois sai você queimando e pronto se você já gostou de vídeo assim já deixa o seu like se inscreve no canal se for bagunça porque hoje eu tô gravando vários vídeos e desculpa bagunça aqui na minha sala e se você gostou de vídeo assim já deixa o seu like se inscreve no canal pra receber notificações ative o sininho pra receber notificações, tá? e vamos surre já eu consigo dar foradeiro pra furar a lata porque eu não fudio na lata bem no centro da lata coloca aqui no chão tá, pra dar pra furar a lata tudo direitinho Pronto, gente deixa eu vou por aqui Pronto tem um fôlego bem núcleo, tá vendo? não, mas quer por aqui vai passar o fio agora vamos começar de cada porta vamos começar a cortar minha amiga, eu giro o bocadinho essa madeira aqui vou medir tudo direitinho como ele vai ficar essa partida é fina então, tchau porque como aqui vai vir aquele melecino como vocês podem ver não dá fechar tudo tá vendo? fica essa área feita com lata e supri de madeira que é esses aqui tá vendo? eu já fiz aqui eu já colei olha lá tá no fundo tá vendo? eu já colei eu já fiz o furinho ali no fundo como vocês podem ver tá? colei toda a redondeza aqui ó com supri tá? aqui gente ficou faltando então eu tive que fazer assim olha esse pedaço tá vendo? e fazer mas não tem problema não viu? fica lindo do mesmo jeito aqui em cima eu deixei assim pra vocês verem que realmente era uma lata tá? e aqui o furinho agora eu vou começar o que? vou começar a colocar essa palha que eu lancei ela vem assim ó gente ela vem assim ó aí eu fiz uma trancinha nela e vou começar a colocar agora em toda a superfície da lata tá bom? até já depois de pronta a luminária ficou assim ó tá vendo? agora eu já fiz aqui a instalação vou terminar de fazer que eu fiz alguma coisa errada aqui aí vou dar uma ajeitadinha pra ver se tá tudo ok tá? pra é ficar tudo certo tá bom? mas ela ficou assim olha que linda que ela não como ela ficou tá vendo? desculpa zoada gente é porque minha filha tá aqui brincando com o prêmio dela e tá zoada eu botei escada já aqui que eu vou subir lá em cima onde eu fechei ela e tá vendo? vou ter que abrir de novo pra ver o que eu fiz de errado porque não está ligando passa a ser tudo certo né? tá bom? gente depois de pronta ela ficou assim tá vendo? eu gosto de deixar assim um pouquinho caída tá vendo? pra dar um um charme a mais é ficar da luz deixa eu ligar aqui olha como ela ficou ela ficou assim ela foi feita por mim mesmo eu fiz de mão a mão com a lata como vocês podem ver e olha como ficou um charme eu gostei muito tá? eu gosto do fio mais caído como eu já havia falado e ficou assim só a lâmpada que eu tenho que dar uma ajeitadinha aqui tá vendo? por dentro porque ficou um pouquinho torta mas é coisa básica que eu conserto rápido tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram se inscreve no canal deixa seu like tá? e não esqueça de ativar o sininho pra receber notificações do vídeo novo tá bom? e vocês que não são inscritos seja bem-vindo ao canal Diversas e Decorações e eu sou Raquel Sacramento um prazer e beijo gente tchau tchau tchau